Oi meninas, tudo bem com vocês? E eu já vim aqui pagar uma dívida, porque quem deve, né, tem que pagar, né? Quem assistiu o meu vídeo de inspiração de maquiagem anos 70, viu que eu falei muito bem da paletinha, né, do Avon, aquele quarteto que tem esses tons de sombra aqui, onde eu falei que eu consigo fazer várias coisas com essa paletinha que eu super recomendo ela pra vocês. Eu sempre faço contorno do meu nariz usando essa paleta, eu faço a correção da minha sobrancelha usando essa paleta e crio várias maquiagens também, tipo pra dia, pra noite, pra festa, enfim, eu falei que dava pra criar uma maquiagem bem poderosa e uma maquiagem simples com ela. E eu fiquei devendo uma maquiagem festa, uma maquiagem noite pra vocês, então eu vim aqui pagar hoje pra vocês, certo? Bom, eu espero muito que vocês gostem e bora laver essa maquiagem de pertinho? Vem comigo, vem! Bom, então bora logo pagar essa dívida antes que entre no mar do esquecimento. Meninas, eu vou pegar o meu pincel chanfrado pra marcar o meu côncavo e eu vou começar com o marronzinho mais claro. Então eu vou pegar ele aqui e vou marcar o meu côncavo. E encaixa aqui debaixo, ó, da dobrinha e eu vou fazer essa marcação até o meu canto interno. E vou esfumando com movimentos de vai e vem e movimentos circulares. Agora eu vou pegar um fixador de sombra e vou depositar em toda a minha pálpebra móvel. Agora eu vou pegar um pincel bem fofo, ó, e bem durinho. Eu vou vir com essa sombra aqui, ó, que ela é cintilante. E eu vou depositar no meio da minha pálpebra móvel, dando batidinhas. Olhem como fica pigmentado. Vou dar uma limpadinha no meu pincel e com o mesmo pincel eu vou pegar a sombra mais clarinha aqui da paleta, ó. E vou depositar no meu canto interno, dando batidinhas também. E vou depositar um pouquinho por cima dessa sombra que a gente acabou de depositar. Você depositando por cima, só de você dar as batidinhas, você já cria o degradê da sombra. A transição das cores. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar e vou vir no marrom mais escuro. E vou depositar no meu canto externo, olha só. E vou esfumar até o meio aqui, ó, aqui em cima no meu côncavo. Eu vou esfumar ele até aqui o meio, ó. Movimentos de vai e bem. E movimentos circulares. Com o pincel bem firme eu vou pegar esse mesmo marrom e vou fazer o esfumadinho aqui debaixo da minha linha d'água inferior. E você poderia optar já parar por aqui. Porém eu quis colocar um pouquinho de preto no meu canto externo. Então eu vou pegar um pouquinho de sombra preta e vou fazer um esfumadinho aqui, ó. Vou depositar bem aqui na raiz dos meus cílios, no canto externo. E vou subir um pouquinho aqui no meu côncavo, na marquinha do meu côncavo, ó. E agora eu vou esfumar essa sombra aqui. E prontinho, o esfumado é esse. Agora eu vou colar uns cílios bostiços e já volto. Prontinho meninas, cílios devidamente no lugar. E quem adivinha qual cílios que eu estou usando hoje? Sim, é o All Natural 3 da First Kiss. Só que eu queria mostrar pra vocês a colinha, gente. Eu estou usando essa colinha aqui da Macrylan e estou super amando ela. Sem contar que ela é assim, ó. Tá vendo? Parece pincel de esmalte. É muito mais fácil pra gente colocar no fio dos cílios, tá bom? Bom, agora eu vou fazer o delineado. E o delineador que eu vou usar vai ser o meu delineador da Duda Molinos, em caneta. E eu vou fazer um delineado bem fininho do meu canto interno. E vou engrossando o meu canto externo. Mas eu não quero um delineado muito grosso, não. Quanto mais fino, mais delicado ele vai ficar, certo? Então, vamos lá. Agora eu vou passar uma camada de máscara de cílios em cima e embaixo. Prontinho, meninas! Os nossos olhos já estão prontos. E particularmente, esse estilo de maquiagem aqui é o que eu mais amo. Porque é o que mais me valoriza. Como o tom da minha pele é quente e as sombras são quentes, então isso faz com que te valorize mais, te deixe mais bela. E como vocês podem perceber, eu já comecei o vídeo hoje de batom. E o batom que eu estou usando é o Sensual Red da Eudora, que tem essa cor aqui, ó, maravilhosa. Se você tiver alguma dúvida de como passar vermelho, ou quiser aprender alguns truques, né, pra que o seu batom dure mais, pra que você não suje o seu dente, eu já fiz um vídeo aqui no canal. E eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui de baixo o link pra você poder assistir, tá bom? É claro que a pessoa hoje aqui tá meio preguiçosa e não seguiu todos aqueles truquezinhos, não. Mas, né, o batom tá mais ou menos aqui hoje. E é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele joinha, porque me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal aqui de baixo, ó, está escrito inscrever-se. Clica nele, que todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado de... Estrela Feminina postou o vídeo novo. Então, clica aí, porque aí você vai fazer parte da nossa família, certo? E me acompanhe também nas redes sociais, arroba Estrela Feminina Blog é o meu Instagram, facebook.com.br Estrela Feminina Blog é o meu Facebook. Acompanhe também o meu blog, que é www.estrelafeminina.com É isso, um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!